Comecei a trabalhar aqui em 2007, depois de ter feito o curso Dar-se do Espetáculo na Faculdade de Letras de Lisboa, entre 2003 e 2007, e vim aqui para o Teatro Aberto pela primeira vez, para o Espetáculo Suíne e Todd, fazer assistência de encenação ao João Lourenço, e assistência de dramaturgia à Versão Pai de Lemos, e também assistente de palco no grupo, que éramos alguns, porque era um espetáculo bastante complexo, musical, ópera, Suíne e Todd, e fui ficando. Na realidade, o meu intuito nessa altura era ter uma experiência de trabalho num sítio onde houvesse uma dramaturgista, a Vera tinha sido minha professora, e eu pensei que isso poderia ser o meu futuro profissional, ser dramaturgista, e na realidade o que aconteceu foi que eu fui ficando de um espetáculo para o outro porque fui sentindo-me sempre muito desafiada e a aprender a cada processo criativo, e depois a encenação surgiu como um desafio do João Lourenço. Em uma determinada altura ele deu-me um texto para ler, que era pelo prazer de voltar a ver, e perguntou-me, quis a minha opinião sobre o texto, assim, sem dizer nada, só a opinião sobre o texto, e eu disse, incrível, é um texto tão bonito, que bom que vamos fazer isto e não sei o quê, e ele, ah, a minha ideia era perguntar-te se tu queres ensinar este texto, e eu fiquei, mas eu, mas eu não sei, mas eu não posso, mas eu não... E depois ele chamou-me a atenção, acalmou-me e disse, é um desafio, é uma proposta de uma pessoa que sabe do métier e que está a propor este desafio agora maior. E pronto, e tenho vindo agora, desde 2012, que foi quando o estriou pelo prazer de ir voltar a ver, tenho vindo a dividir-me entre a encenação de espetáculos, enfim, com a minha assinatura, e a assistência ao João Lourenço ou a outros ensinadores convidados. Também já fui assistente do Pedro Mechia e do Gonçalo Amorim. Vou ser muito sincera, inicialmente atraiu-me muito os diálogos, o confronto entre as personagens. Eu li aquilo e assim, eu devorava os diálogos e pensava que prazer ver isto, fazer isto e pensei como é que se põe isto em palco agora, porque depois, pronto, olhando para o texto como um todo, o texto era muito datado, mas eu sentia que tinha imenso potencial para falar sobre a contemporaneidade e então foi assim um trabalho de perceber o que é que eu queria deixar do original, o que é que era essencial, digamos assim, e como é que eu ia manipular, editar geneticamente, para falar sobre o agora. O que acabou por não ser muito difícil, acho que foi uma coisa muito natural, por exemplo, mudar temas ou ajustar alguns diálogos, enfim, para agora, mantendo, e isso eu fiz questão de manter algumas expressões ou palavras um pouco mais clássicas, porque eu gostava de ter esse feeling, não totalmente cru e real de agora, ou seja, eu quis sempre criar um espetáculo um bocadinho com contrastes e que não fosse suave, que não fosse fluido, que fosse assim meio sempre conflituoso, não só entre as personagens, mas também os estilos e as cores e depois, pronto, acho que contagiei os restantes criativos que colaboraram tanto no cenário como nos figurinos, na coreografia e na luz, para conseguirmos criar assim este universo meio não pacífico. Florescente, com aquilo que é horrível na fluorescência, que é agressivo, mas também aquilo que é não natural, porque é estranho, pronto, existe brilho e luz na natureza, enfim, há pires de lampes, há animais, sapos, etc., que produzem ao nosso olhar uma fluorescência, mas é sempre um pouco, não sei, alguma acidez, que eu também acho, talvez fluorescência e com acidez possam complementar-se nesta visão que eu gostava, gostava, sim, eu acho, eu sinto, ou quis fazer isso no espetáculo, acho que essas duas palavras têm algo de mágico e de não natural, é agressivo e, ao mesmo tempo, é agressivo e fascinante, é mágico e é desagradável, acho que foi, acho que é uma palavra que pode, sim, que pode marcar como carimbo o espetáculo. Se calhar, se calhar, acho que se não for difícil, ou já se teve uma infância muito dura, ou então, enfim, não quero dizer que as pessoas não consigam sobreviver a isso, não é, não consigam digerir essa dificuldade, mas acho que sim, acho que cada vez mais é difícil entrar na idade adulta ou de nos desiludirmos com o mundo, porque até mais tarde somos demasiado protegidos, a infância vai ter muito mais tarde, o egocentrismo vai ter muito mais tarde, o egocentrismo sem noção, não é? Como escrever o egocentrismo é sempre sem noção? Bom, mas acho que sim, acho que tem que doer, porque todas as coisas que são difíceis na vida não são próprias da infância, que é a morte, é uma coisa difícil, é uma entrada na vida adulta lidarmos com a morte, é o fim, não há nada a fazer. Tudo aquilo contra o qual nós não podemos propriamente lutar, não podemos reagir e não é conforme aos nossos desejos, é a entrada na vida adulta, é dizerem-nos não. É os nossos sonhos não serem aquilo que antecipávamos, etc, etc, enfim, várias coisas. É percebermos que o amor é muito bonito, mas depois também tem o outro lado da moeda, enfim, tudo aquilo, o emprego dos nossos sonhos tem, também o outro lado da moeda, tudo tem, é agridoce. Eu acho que isso é para cada aspecto de sentir, a minha proposta até vem num outro sentido, que é um contraste, que é perante uma situação em que aparentemente a pessoa que tenta ser boa durante mais tempo ou que luta contra a lei do mais forte, que não quer acreditar que é assim que as coisas funcionam, não quer ser má pessoa, que é contra as más pessoas. essa pessoa que tem esse ideal ético e moral, procurar a pessoa que é mais negra e que assume sem qualquer espécie de pejo, de mal-estar, que é assim, e portanto é assim, temos que assumir, temos de ser mal uns para os outros, temos de tratar mal as pessoas e paciência. Os outros não interessam, se são fracos não interessam. passando à frente, o que é que eu quero, o que é que tu queres, e a junção entre estas duas pessoas, para mim era um quadro, o que é que vocês pensam sobre isso? É assim, tem de ser assim, isto é mal, e depois também a música que eu ponho no final ainda para contrastar com isso, com esse encontro, porque a música tem, claramente é a música do Tom João e da Elis Regina, em que a palavra amor de repente surge e eu acho que é um bocado estranho, neste contexto, de repente, ao ouvir amor, amor, hã? Houve-se muito pouco, às vezes, no texto, aqui nestas, acabamos por ter estas personagens em encontros amorosos e traições e seduções, e depois diz-se muito pouco, amo-te, ou meu amor, ou amas-me, e quando isso acontece é sempre muito estranho, nunca é bom, é sempre muito questionável. As personagens que perguntam, ou a quem responde, e era esse o dilema, ou a questão, ou o mal-estar que eu queria colocar perante o espectador. Foi incrível, foi incrível, foi uma maravilha, eles ajudaram muito mais do que eu acho que eles imaginam, que eles calculam, porque uma coisa foi, primeiro ensaio, eu edito, eu trabalho na versão do texto até ao primeiro ensaio, muito obstinadamente, mas eu deixo muito ainda por trabalhar, ou seja, eu deixo margem para depois cortar, é óbvio, eu já percebia isso antes de nós termos começado a trabalhar na mesa e depois em pé com o texto, mas eles foram, enfim, foram incríveis, tanto a nível de, não só o trabalho nas personagens, porque eles confiaram e deixaram-se ir completamente, isso é sempre, isso é muito prazeroso, porque é, de repente, não há limites e eles ajudam-me a compor aquilo que é uma ideia que eu posso ter, mas que eu também deixo sempre em aberto, precisamente porque estou à espera do contributo dos atores e esse trabalho foi muito prazeroso. E estava a dizer, relativamente ao texto, eles ajudaram-me imenso depois quando nós percebemos, ok, espetáculo, começamos a fazer corridos e começamos a perceber, ok, isto é muito, não está, não está a funcionar, vamos começar a cortar a sério e vamos começar a tentar fazer com que isto funcione com outra concentração. E eles tiraram-se também, mergulharam-me de cabeça nesse trabalho e ajudaram-me imenso, enfim. E todas as noites, quer dizer, o espetáculo vive muito desta, da confiança que eles têm no espetáculo e entre eles, e isso vê-se, é muito palpável, e isso é muito bom ver isso de fora, dá-me mesmo muito prazer. Foi um encontro muito feliz, não sei como, agradeço-lhes muito, e agradeço-lhes muito a, não sei, às vezes são coisas do universo, não é, as pessoas, os encontros entre os criativos, é muito por acaso, porque a pessoa pode trabalhar naquela altura, ou não pode, ou não é, e foi muito feliz, estou muito contente. Acho que eu sinto que ele está mais vibrante do que há uns anos atrás, porque há muita coisa nova, e acho que há muitos projetos com pessoas que têm coisas a dizer, e isso alegra-me muito, e dá-me, dá-me força, não sei, eu sinto que somos, que estamos todos a fazer, cada um no seu estilo e com o seu tempo e nas condições em que temos para trabalhar. Acho que há muita gente, neste momento, a fazer belos espetáculos, não é com mensagens, esta palavra mensagem é sempre muito complicada, mas com coisas a dizer e a fazerem, a darem coisas aos espetadores, armas e ferramentas para pensarem sobre as suas vidas e sobre o mundo e sobre aquilo que podem fazer, e acho que isso é o que é o teatro, e acho que estamos num bom momento nesse aspecto. Por outro lado, acho que há ilusão de que se está a produzir muito, mas não se está a dar muito acesso aos espetadores, porque cada vez mais, nem acesso aos espetadores, nem condições de facto boas para os criativos, criadores, porque o facto de se fazer muita coisa, não quer dizer que se trabalhe em qualidade, porque falamos muitas vezes de não ter condições para trabalhar muito tempo para preparar um espetáculo, e tempo é tempo para tudo, é tempo para ler, é tempo para trabalhar o texto, é tempo para... o tempo é um luxo hoje em dia, e era bom que não se contabilizassem assim as obras, mas também vivemos numa época em que a voragem é o que é e afeta tudo, sobretudo o tempo que temos para fazer as coisas, mas acho que também, isto para dizer, para quem está de fora, para quem não está no meio artístico, é fácil pensar que sim, há imensa coisa a acontecer, eu já nem sei, eu já não consigo escolher, há tanta coisa a acontecer no centro cultural, no não sei o quê, no museu, porque há leituras, porque há exposições, porque há uma data de eventos, há uma multiplicidade de coisas sempre constantemente a acontecer, e nós vamos ver os montes de folhetos de coisas culturais e concertos e muitos de coisas a acontecerem, mas as condições de trabalho ou o tempo em que se está em cena, o tempo em que é possível assistir àquela obra ou partilhar daquele momento e depois pensar sobre aquilo a que se assistiu é muito curto, então a sensação que eu tenho é que não se está a usufruir da arte hoje em dia, seja ela qual for, seja no teatro, seja noutras áreas. No teatro isto é mais palpável porque o teatro é muito mais imediato e nós bem sabemos que passamos mais dificuldades, enfim, não estamos a falar dos valores do cinema, mas hoje em dia de repente há uma nova geração de companhias e de jovens que estão, enfim, com projetos muito interessantes e com coisas muito importantes a serem ditas e feitas. Eu tenho ideia que eles próprios se deixam conquistar pelo pouco que lhes é dado e falto todos, acho que facilmente todos nos calamos quando temos alguma coisa. Então pronto, então está bem, afinal era só mais dois milhões. Pronto, já está. Já toda a gente tem, então pronto. E isso acho que é perigoso e é perverso para a classe dos criadores, para o grupo, para nós que criamos, contentarmos-nos com pouco. Marta, muito obrigado. Marta, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí